Música Mais de 5 décadas de história sumindo sob a ação dos trabalhos de uma retroescavadeira. Olhando essa foto há quem diga que para o progresso chegar, o antigo e o ultrapassado tem que partir. Mas o que dizer quando essa partida envolve também a destruição da natureza, morte de árvores? Os moradores da rua João Campos no centro da cidade de Riachão do Jacuípe acordaram hoje com a paisagem bem diferente. As suas tradicionais árvores já não existiam mais. Foram retiradas por ordem da Secretaria de Infraestrutura e do prefeito. A ação causou uma grande repercussão na cidade. Alguns concordam, mas a maioria não achou legal. Achei bom. Compartilhei porque tem que fazer o serviço, né? Não poderia fazer com as árvores, né? Achei legal. A senhora acha que não poderia asfaltar e manter os canteiros e manter a sombra das árvores? Asfaltar sim, com certeza. Por que não? Manter um canteiro? Que canteiro que tem aqui? A senhora achou então correto de retirar as árvores? Correto. Com certeza. Eu entendo que é benéfico para a cidade. Que seriam as árvores que não estão embelezando, não estão entendendo? As árvores tipo ninho e outras que não tinham muita beleza, né? No entanto, se tivesse tirado essa árvore maior aqui ao fundo, eu não concordaria, tem entendido? Mas como foram essas árvores que não são as árvores nativas da região, eu até concordo. Acho que vai ficar melhor quando eles plantarem outras. Eu acho um absurdo uma coisa dessa, viu? Porque deixou a rua... descobriu a rua toda, né? Porque era uma sombra muito boa, entendeu? Eu acho que enquanto o pocelotar está correndo atrás para plantar e outros estão arrancando o que está criado já, né? É muito triste, viu? Você ver a sua rua assim, numa situação que está aí, descavando tudo, arrancou tudo. E não tem explicado, e não diz nada para o morador, né? Chegou, derrubou, arrancou e acabou. Inclusive, eles alegam que estão retirando porque algumas raízes estariam até prejudicando móveis e a rua. Aqui na sua residência, a senhora percebeu algum tipo de interferência? Nada, já fiz construção aqui de muro e tudo, e não tinha raiz nenhuma. Nunca prejudicou? Não, porque se tivesse de ter alguma coisa, era aqui nesse muro que foi derrubado e feito novo, e não tinha. Eu estou achando errado. A cidade é cheia de árvores, a chão, cheia de árvores, né? É a belezura da cidade. E, sinceramente, eu não concordo com a retirada delas. Sinceramente, eu acho um absurdo isso. É onde a gente passa uma sombra, a gente sai na rua, chove, a gente corre para debaixo delas, né? Já passei por isso, viu? Já passei por isso. E elas que só correm a gente. Sinceramente, é uma tristeza. Árvores antigas, né? Que relembra muito nossos parentes e tal. E aí, não sei nem dizer, porque é muita, muita tristeza mesmo. Nas redes sociais, algumas pessoas também se manifestaram, como foi o caso do advogado Mauro Geosvaldo, que publicou. Abre aspas. Quando um prefeito destrói injustificadamente as árvores de uma rua, como fez na rua JJ Seabra, mede-se a estrutura administrativa do gestor. Fecha aspas. O vereador Gabriel Falcão publicou também em seu Instagram um story dizendo. Abre aspas. Orientando o crime contra a natureza. Ser humano sem empatia. Cada vez mostra mais sua arrogância. Fecha aspas. Outra moradora da rua também publicou em suas redes sociais. Abre aspas. Bizarro. Qual a necessidade de arrancar essas árvores, Prefeitura de Riachão do Jacuípe? A cidade praticamente não tem árvores em lugar nenhum. E onde tem ainda, vocês dão um jeito de arrancar. Fecha aspas. Em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Riachão do Jacuípe, disse que a retirada das árvores se deram por conta das raízes estarem prejudicando o solo aqui nessa rua, que no momento está passando por um serviço de pavimentação. Mas Dodô, caminhoneiro, que é membro do projeto Quero Minha Cidade Verde, discorda. Ele foi até o local e gravou um vídeo, indignado com a ação. Pessoal, veja o crime que a Prefeitura de Riachão cometeu nessa rua. Essa rua aqui tinha para mais de 30 árvores plantadas. Simplesmente com a desculpa que vai passar uma pavimentação, que não tem nada a ver decepar as árvores, matarem todas desse jeito. Ah, vão plantar mais. Aí sim, vão plantar. Riachão precisa plantar tantas árvores. Será que precisava derrubar isso tudo aqui? Matar as árvores desse jeito? Isso aqui é um crime, é onde o Ministério Público deve agir e deve autuar a Prefeitura, sim. É um crime de responsabilidade ambiental, é um crime ambiental que está sendo feito aqui, ó. Ó pra isso aqui, ó. Absurdo um negócio desse, rapaz. A gente trabalhando para tentar arborizar a cidade. Aí vem a própria Prefeitura fazer um crime desse, cometer uma miséria dessa com tantas árvores que tem aqui. Não era pra dizer que era ali, não. Isso é um absurdo, um absurdo que aconteceu e está acontecendo aqui em Riachão. Carlos Matos se comprometeu em preservar. Nós temos documento assinado. Isso aí é de já agora. Não, rapaz, isso aqui é um crime, rapaz. Isso aqui tem o Ministério Público que agir, rapaz. Isso é um absurdo, né, Ordece? Isso é um absurdo. Me deixa revoltado porque a gente tem muito trabalho para fazer o plantio das árvores no município. E a própria Prefeitura cometendo crimes iguais a esses aqui, ó. Ó, aquela árvore tem mais de 60 anos. Ó o que eles estão fazendo ali, ó. Essa árvore nunca incomodou ninguém ali, ó. De respeito, isso é um crime mesmo. O Ministério Público tem que agir. O Ministério Público tem que agir. Isso aqui, ó. Deixa a gente contrariado, né, Ordece, rapaz. Segundo informações, a árvore sexagenária também seria derrubada. Mas após a repercussão negativa da ação na cidade, os responsáveis teriam voltado atrás. Depois que nossa reportagem saiu da rua João Campos, o prefeito e o secretário de meio ambiente estiveram no local. E gravaram um vídeo plantando novas árvores nos canteiros que restaram em frente ao Hospital João Campos. E prometem que a rua receberá o dobro de árvores que tinha antes. Tchau. Obrigado.